O assunto do Conselho Tutelar, ao contrário do que aconteceu aqui em Aracaju, teve um problema em outro lugar. Lá, no município de Nossa Senhora das Dores, em Dores, a situação se complicou. O negócio ficou esquisito. Para a eleição da escolha dos Conselhos Tutelares não foi assim tão tranquila. As pessoas tiveram, Joel, que enfrentar filas, aí teve muita reclamação. E o João Kleber, daqui, o nosso João Kleber, o publicitário, ele enviou vídeos para nós. Bota aí na tela do BG Manhã para a gente. Atenção, dá uma olhadinha aí, ó. No hospital general Calazans, essa é a situação deste momento. A entrada da escola é totalmente travada. Não tem condição de entrar, mais ninguém ou sair. Os portões chegaram a ser fechados por diversas vezes. E olha só, é só essa. Essa é a presença da entrada da escola. Durante todo dia, as pessoas vieram duas, três vezes, passaram duas horas, três, quatro horas nas filas e não conseguiram votar. Onde merece a norma para o prefeito, esse tempo deu apenas 20 minutos, em média. Apenas uma escola, dez urnas, para quase 20 mil oradores, no município de Nossos Rapazores. Pois é, João Kleber. Nós tivemos só, assim, a questão do áudio. Por quê? Porque ele estava ali gravando, obviamente, com o áudio muito forte ao redor dele, no entorno dele. Mas Deus vai perceber. A gente lamenta porque não vou também julgar, não estou falando de absolutamente ninguém. Mas houve ali uma falta de organização. As pessoas precisam. Eu já estou falando. Olha, vamos estimular as pessoas para que votem, votem, votem. Não sendo obrigatório, na última eleição, o que aconteceu, nem 10% da população esteve presente. Então, tem que ter essa organização, essa ordem, porque aí não dá, né, gente? Oito horas e...